É uma oportunidade de se discutir abertamente os problemas que estão nos entravando. E você vê que aqui a liberdade é total para essa discussão. Eu creio que estas são as bases nas quais nós vamos nos conhecendo melhor, saber o problema de um, a solução que está sendo dada, se ela serve para mim ou não. Ou seja, carrear a experiência de quem tem tido êxito. O Brasil hoje é tido como um dos países o maior êxito. E eu sei que muitos vieram aqui para tentar ver o que estamos fazendo. Nós não temos nada a esconder. O Brasil realmente é capaz hoje de dominar e de usar os seus recursos naturais sem degradá-los, com produções competitivas e numa chamada agricultura tropical que é a primeira do mundo hoje. Eu acho que isso é importante. O Brasil pode se orgulhar disso, deve comunicar isso ao mundo e preservar as vantagens comparativas que nós temos. Como? Investindo em ciência, em tecnologia, em inovação e melhorando as nossas políticas públicas que andam muito mal.